Fala pessoal, beleza? Pessoa Dênis chegando aí agora, trazendo com vocês mais uma dica top, dica pontual aqui pra você que vai fazer a prova pra soldado da Polícia Militar de São Paulo, beleza? Vou trabalhar com vocês aqui algumas questões também sobre esse assunto. É assim, é dica que eu vejo, dica importantíssima, viu gente? Que é um assunto que é muito cobrado mesmo, que é a parte de Regra de Três Simples, que está no edital de vocês aí, e é um assunto que vem em toda a prova, certo? Vamos trabalhar algumas questões das últimas provas aí, vamos exercitar juntos aqui, também algumas outras da Banca Vunesp, pra vocês verem como que a Vunesp gosta de cobrar isso aí, beleza? É um assunto assim, tranquilo, que eu vou passar pra vocês um macete de como resolver, como que você vai proceder aí pra resolver as questões de Regra de Três Simples, beleza? Vamos lá. Então aqui, inicialmente nós sabemos que o edital de vocês pede lá a Regra de Três Simples, e não pede Regra de Três Compostas. Regra de Três Compostas, a diferença da Regra de Três Simples pra Compostas, a Regra de Três Simples, ela só tem duas grandezas, sempre o problema vai trabalhar com duas grandezas, a Regra de Três Compostas vai trabalhar com três ou mais. Então não vamos sofrer muito com Regra de Três Compostas, mas eu quero mostrar pra vocês as diferenças, pra você saber familiarizar, principalmente quando você for trabalhar algumas questões específicas aí, para você se preparar pra essa prova, para o soldado da Polícia Militar de São Paulo. A gente sabe que o concurso vai acontecer, né? A última live, a gente fala... a última live nossa aqui, a última aula minha, eu falei que ainda não tava nem em decisão após o decreto, né? Mas a gente sabe que o concurso vai acontecer, o decreto do Dória não... não atingiu aí os concursos da Polícia Militar, tanto pra oficial como pra soldado. Então se você quer se preparar com conteúdo de qualidade atualizado, no card acima, na descrição abaixo, tem um link desse curso, né? Não perca, não deixe de se preparar aí com material atualizadíssimo, né? Eu costumo falar que qualidade, né? Qualidade e preço igual do Vale Concurso, você não acha nenhum outro preparatório pra vocês. Você pode até achar uns mais baratos aí e tal, rateio, aquela bagunça, né? Mas na organização de como está o nosso curso, você não localiza nenhum outro preparatório do Brasil, beleza? Aqui a gente trabalha seriamente todo o conteúdo do curso pra levar vocês um material de muita qualidade pra você gabaritar e buscar essa aprovação aí, principalmente na parte de matemática. Não é muito assunto, são assuntos tranquilos. E o segredo agora é de a gente trabalhar assunto junto com questões da Banco Unesp. específico para essa prova aí, são 15 questões de matemática. É muita questão. Mas os assuntos que são cobrados estão aí, 14 assuntos, mas é sempre, né, os mesmos. E nós vamos tratar cada um deles aqui, ponto a ponto, até a dada sua prova. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixe seu like aí, compartilhe essa aula, clique no sininho pra você ser notificado. Diariamente todas as aulas que serão disponibilizadas aí, beleza? Vamos lá então. Regra de 3 Simples. Regra de 3 Simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Duas grandezas, não é isso? Nós temos dessas duas grandezas, nós conhecemos 3 valores e precisamos achar o quarto. Nós vamos ver aqui. Então nós vamos seguir 3 passos conhecidos aqui, é o que eu gosto de ensinar sempre dentro das nossas aulas. Os 3 passos pra você resolver regra de 3 Simples. Passo utilizado na regra de 3 Simples. Você vai construir uma tabelinha grupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mesma linha as grandezas de espécies diferentes. Então na coluna, mesma espécie e na linha espécies diferentes. Pronto. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Isso aqui que é o principal, gente. Muita gente monta a estrutura certa na hora de verificar isso aqui, coloca o sentido da seta ali de forma errada e vai errar a questão de bobeira. E a banca de sacanagem coloca lá nos alternativos sabendo que muitos cometem esse erro. Você acha que acertou a questão. Tem que tomar cuidado. Então, construiu a tabelinha, na mesma coluna, grandeza de mesma espécie, mesma linha, grandeza de espécies diferentes. Verifica se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, monta a proporção e resolve a equação, que é o mais fácil. É o famoso multiplicar a cruzada ali na regra de 3 Simples. Show? Vamos lá então. Então eu trouxe alguns exemplos aqui só pra gente citar um pouquinho. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, então eu já montei até a tabela. A velocidade do trem é 400 km por hora. Faz um determinado percurso em 3 horas, então o tempo é em 3 horas. 400 km por hora em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso? Então o percurso é o mesmo. Se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora. Então quanto tempo, ou x, onde foi? Então montando a tabela, eu já trouxe a tabela pronta, mas vamos fazer o exemplo sem essa tabela aí. Velocidade, 400 km em 3 horas. Aumentou a velocidade, qual será o tempo? Beleza? Tem gente que ensina a regra de 3 falando o seguinte, velocidade e tempo é inversamente proporcional. Fica fazendo você decorar isso, gente. Se a banca quiser colocar uma outra grandeza lá, quiser te complicar, e aí? Eu costumo ensinar aos meus alunos como você resolver qualquer problema daquele assunto. Então qualquer problema de regra de 3 simples, você vai resolver sempre do mesmo jeito. Monta a tabelinha, verifica se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional e monta a proporção. Acabou, resolve a equação. Então vamos lá, montei a tabela, já trouxe a tabela pronta. Analise comigo. Sempre, o que você vai fazer? Sempre na coluna onde tem o x, está aquele termo que eu quero procurar, vou colocar uma setinha. Beleza? Ah, pessoal, se eu quiser colocar a setinha para cima, coloca. Eu coloquei para baixo, porque a fração já vai ficar 3 se está para x. E vou verificar se a outra grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, a seta no mesmo sentido. Se for inversamente, a seta no sentido contrário para essa coluna aqui. Então vamos lá. 400 km eu faço em 3 horas. Vocês concordam comigo? Se eu aumento a minha velocidade, eu vou gastar mais tempo? Eu aumento também o tempo? Não. Se eu aumento a minha velocidade, eu vou diminuir o tempo. Então é inversamente proporcional. Então a seta aqui tem que estar no sentido contrário. Beleza? Aumentei a velocidade, diminui o tempo. Então isso é inverso. Inversamente proporcional. Aí você monta a proporção. 3 está para x, olha o sentido da seta. Assim como 480 está para 400. Olha o sentido da seta. 480 está para 400. Então montei a minha equação. Eu posso cortar esse zero com esse zero aqui. Então vai ficar 48x é igual a 3 vezes 40, que é 120. x é igual a 120 dividido por 48. Você vai lá no cantinho e faz. 120 dividido por 48. Beleza? Vai caber aqui 2. 2 vezes 8 é 16. Vai 1, 2 vezes 4, 8, 1, 9. Então sobrou aqui 24. Certo? 24, vou colocar um zero. Aqui é 4, não. Aqui é 48. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. 48. 2 vezes 16. Vai 1, 2, 4, 1, 9. Beleza. Sobrou aqui 24. Certo? 24. 24. Que se eu vir aqui dividindo 24, coloquei um zero aqui, né? Então tem que colocar aqui vírgula. Beleza? Vai caber aqui 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 4, 20 com 24. Olha lá. 2,5. Então aqui, o x vai ser igual a 2,5 horas. Ou seja, 2 horas e meia ou 2 horas e 30 minutos. 2,5 horas. Beleza? Então aqui é 2,5 horas. Então automaticamente eu vi. Quando eu aumentei o tempo, diminuiu as horas, né? Diminuiu. Aumentei a velocidade, diminuiu o tempo. Então automaticamente diminuiu. Eu vi que a minha regra de 13 está correta. E essa aí seria a minha alternativa. Então lá na sua alternativa viria lá 2,5 horas ou 2 horas e 30 minutos. Tomem cuidado. Tem gente que acha que isso aqui é 2 horas e 50 minutos. Não, gente. 0,5 de hora é meia hora. Ok? Vamos para mais um exemplo. Uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados. Então, área de absorção de 1,2 metros quadrados. Uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 atos por hora. Então ela produz 400 atos por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados. Então aumentando a área aqui para 1,5 metros quadrados. Qual será a energia produzida? Então para eu resolver isso aqui, vou colocar a setinha na coluna X. Quer saber quanta energia será produzida se eu aumentar essa área. Vamos ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. A uma área de absorção de 1,2 metros quadrados produz 400 watts por hora. Se eu aumento a área de absorção dos raios solares, teoricamente vai aumentar a produção. Então se eu aumento a área, aumenta a produção. As grandezas são diretamente proporcional. A seta no mesmo sentido. Beleza? A seta no mesmo sentido. Então as setas estão para baixo todas as duas. Quando eu vou montar a proporção, 400 está para X, assim como 1,2 está para 1,5. Ficar no mesmo sentido. Beleza? Então 1,2X, multiplicando cruzado, 400 vezes 1,5 dá 600. Beleza? 400 mais a metade de 400 dá 600. X é igual a 600 dividido por 1,2. Como que eu divido isso aqui? 600 dividido por 1,2. Para eu tirar essa vírgula aqui, eu acrescento um zero aqui. Então vai ficar 5 vezes 12 dá 60. Desse aqui for zero. Então eu coloco mais 2 zeros aqui, dá 500. Então X é igual a 500. Então será produzido aí 500 watts por hora com 1,5 metros quadrados de absorção. Show? Beleza? Top de linha aí para você entender um pouquinho. Se eu fosse trabalhar a regra de treze composta, olha só a diferença. Vou mostrar um exemplo de regra de treze composta para a gente ir para os exercícios. Só para vocês entenderem a diferença, é importante vocês entenderem essa diferença aqui. A regra de treze composta tem duas ou mais grandezas. Beleza? Então olha só um exemplo aqui. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros quadrados de areia. Então em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros quadrados de areia. Em 5 horas, quantos caminhões, que é o X vai lá nos caminhões, serão necessários para descarregar os 125 metros quadrados de areia? Beleza? Então, voltando ao raciocínio. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros quadrados de areia. Em 5 horas, quantos caminhões descarregam os 125 metros quadrados de areia? Para você resolver isso aqui Na coluna X você manda a setinha Vou mostrar um exemplo só Para você não sofrer muito com isso aqui não Mas você precisa entender a diferença Da regra de três simples para a composta Eu coloco uma coluna aqui Uma setinha na coluna X E vou verificar todas as outras grandezas Se elas são diretamente ou inversamente proporcional A essa coluna X Beleza? Então olha só Vamos analisar Todas com a coluna X Então horas eu analiso com caminhões E volume eu analiso com caminhões Você não pode analisar horas com volume Senão você erra o sentido da seta Beleza? Esse é o maior erro de muitos aqui Então vamos lá Oito horas são descarregadas Vinte caminhões Se eu diminuir o número de horas Também diminui o número de caminhões? Sim Diminuiu as horas trabalhadas Vai diminuir os caminhões? Opa! Presta atenção É isso que você tem que tomar cuidado E oito horas eu descarrego vinte Eu utilizo vinte caminhões Para descarregar tantos metros cubos de areia Se eu diminuir as horas Vai diminuir o número de caminhões? Não gente Se eu diminuir as horas Vou precisar de mais caminhões Então aqui é inverso Beleza? Isso é o cuidado Esquece volumes por enquanto Ó Em oito horas eu utilizo vinte caminhões Para descarregar certa quantidade de areia Em cinco horas Trabalhadas Eu vou precisar de mais ou menos caminhões Teoricamente Diminuir a hora trabalhada Vou precisar de mais caminhões Por isso que as duas grandezas aqui são inversas Agora eu analiso o volume Com a coluna X Beleza? Vinte caminhões Descarrega cento e sessenta metros cubos de areia Se eu diminuir a quantidade de metros cubos de areia Carregados Teoricamente também diminui o caminhão Eu preciso de menos caminhões Então diminuir o volume Vai diminuir os caminhões utilizados Então é diretamente proporcional Aí quando você for montar a sua estrutura Será ó Vinte está para X Sempre a coluna X sozinha do lado igualdade E do outro lado igualdade Todas as outras grandezas Vêm multiplicando No sentido da sua seta Por exemplo Cinco está para oito Não é o sentido da seta aqui ó Cinco está para oito Vezes Cento e sessenta Está para cento e vinte e cinco Beleza? A ordem da seta tem que ser mantida Sempre sozinho do lado igualdade Coluna X Do outro lado Todas as outras grandezas multiplicando Para resolver isso aqui antes Eu vou simplificar O que eu vou fazer aqui ó Vou simplificar o cinco com cento e vinte e cinco Aqui vai dar um E aqui vai dar vinte e cinco Vou simplificar o oito com cento e sessenta Aqui vai dar um E aqui vai dar vinte E depois eu posso simplificar o vinte com vinte e cinco Por cinco ó Aqui vai dar quatro E aqui vai dar cinco Então sobrou o que ó Vinte está para X Assim como quatro está para cinco Então vai dar Quatro X é igual a cinco vezes vinte Que é cem Então X é igual a cem de vinte e vinte e cinco Então serão necessários aí vinte e cinco Caminhões Beleza? Vinte e cinco caminhões Trabalhando cinco horas por dia Para descarregar Cento e vinte e cinco Méticos de areia Show? Top? Beleza Regra de três composta Agora vamos para as questões Questão da Banca Vunesp Essa não é da última prova Mas é da Banca Vunesp Recente aí No ano 2020 Olha o que que falou para nós Presta atenção Na manipulação de um remédio Um dos componentes Goteja uma gota por segundo Considerando que o gotejamento Seja constante Em cinco minutos terão sido gotejadas Quantas gotas? Regra de três simples Vamos lá Na manipulação de um remédio Um dos componentes Goteja uma gota Por segundo Então ó Gota Uma gota A cada Segundo Beleza? A um segundo Uma gota A cada um segundo Considerando que o Gotejamento Seja constante Em cinco minutos Terão sido gotejadas Quantas gotas? Gente Se a cada um segundo É uma gota É só ver quantos segundos Tem cinco minutos Em cinco minutos Cinco minutos Tem quantos segundos? Cinco Vezes sessenta Vai dar trezentas gotas Ah pessoal Eu quero fazer pela regra de três Pode fazer Se eu estou fazendo aqui Ó Regra de três É um por um Aqui como ficou fácil É um por um Gotas Trezentas Quantas gotas Serão gotejadas Em trezentos segundos? Multiplicou cruzado O x vai dar trezentos Então não precisa sofrer aqui Com a regra de três Trezentas gotas aí Porque é uma gota por segundo E cinco minutos Tem trezentos segundos Beleza? Mais uma questãozinha Na tranquilidade Beleza? Durante a realização De um censo Em vinte e cinco dias Foram entrevistadas Duas mil pessoas Considerando que O ritmo de trabalho E o rendimento Foram os mesmos diariamente Em vinte dias O número de pessoas Entrevistadas Foi de quanto? Então vamos lá Dias Em vinte e cinco dias Foram entrevistadas Pessoas Outra grandeza Pessoas Duas mil pessoas Considerando que o ritmo de trabalho E o rendimento Foram os mesmos diariamente Em vinte dias Serão Entrevistadas Quantas pessoas? Aí você tem que verificar Se as grandezas São diretamente Ou inversamente Proporcional Coluna x Coloca a setinha Em vinte e cinco dias Foram entrevistadas Duzentas pessoas Se eu diminuir O número de dias Vai diminuir O número de pessoas Entrevistadas Não vai? Então é diretamente Proporcional Setinha no mesmo sentido Então dois mil dividido por x É igual a vinte e cinco Dividido por vinte Aqui se eu quiser Posso simplificar antes Dois mil Dividido por x Simplificando Desculpa Simplificando aqui por cinco Aqui vai dar quatro Aqui vai dar cinco E aqui vai dar quatro Então vai ficar cinco quartos Então vai dar Cinco x É igual a dois mil Vezes quatro Dá oito mil X é igual a oito mil Dividido por cinco Que vai ser igual Oito mil dividido por cinco Vai caber quatro É oito vezes Não Vai caber um né Um Fazer direto aqui Ó Fazer direto ali não Um vezes cinco Cinco Sobrou três Zero Seis vezes cinco Trinta Sobrou zero 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 Aqui ó Mil seiscentos Então mil seiscentos Então ó Mil seiscentos É a minha resposta Letra C Então o número de pessoas Entrevistadas Foram mil seiscentos Tranquilidade Agora vamos para a questão Aqui da prova de dois mil e dezoito Uma máquina Trabalhando ininterruptamente Cinco horas por dia Produz um lote de peças Em três dias Então ó Horas Cinco horas por dia Produz um lote de peça Em três dias Beleza? Para que esse mesmo lote Fique pronto Em dois dias Para que esse mesmo lote Esse mesmo lote Vai ter que ficar pronto Em dois dias O tempo que essa máquina Terá que trabalhar Diariamente De forma ininterrupta é Então presta atenção Cinco horas Produz um lote Em três dias Para essa máquina Produzir Esse mesmo lote Em dois dias Quantas horas Terão que ser trabalhadas? Tá aqui montada A minha proporção Agora eu vou fazer o que? Setinha na coluna X E vou ver Se a máquina Trabalha três horas Cinco horas Em três dias Produz um lote Se ela diminuir O número de dias Vai trabalhar mais horas por dia Então é inversa Beleza? Se você colocar no mesmo sentido Você erra Então ó Cinco está para X Assim como dois está para três Beleza? Que vai dar ó Dois X Igual a quinze Que vai dar X é igual a sete vírgula Cinco Beleza? Aí sete vírgula cinco É sete horas e Meia Beleza? Não é sete horas e cinco minutos Não é sete horas e cinquenta minutos Cuidado Banco Vunesse Fala de sacanagem Muitos bisões Vem aqui Pode marcar a letra A Ou a letra C Sete horas e meia É sete horas e trinta minutos Cuidado Beleza? Essa é a questão da prova de 2018 Mais uma em 2018 Olha só Uma máquina Trabalhando quatro horas por dia Então horas Por dia Quatro horas por dia Produz um lote de peças em doze dias Olha como as questões são parecidas Produz um lote de peças em doze dias Se essa máquina trabalhasse seis horas por dia Produziria o mesmo lote de peças em quantos dias? Beleza? Em quantos dias? Olha só como as questões são parecidas A importância de vocês é citar as questões da banca Então vou colocar aqui uma setinha na coluna X Vou ver se as grandes são diretamente e inversamente proporcionais Quatro horas Trabalhadas por dia Produz um lote em doze dias Se eu aumentei o número de horas trabalhadas Eu vou precisar de mais dias? Não Se eu aumentei o número de horas Vou diminuir o número de dias Então é inverso Mais uma vez Tem que analisar isso aí Doze está para X Assim como Seis está para quatro Multiplicando para os horas Seis X é igual a Vou fazer assim Doze vezes quatro Porque aí eu venho X é igual a doze vezes quatro Dividido por seis X é igual Divido aqui Doze por seis dá dois Doze vezes quatro dá oito Opa! Oito dias Beleza? Então Essa máquina Produzir o mesmo lote É oito dias Trabalhando seis horas por dia Eu gastaria oito dias Para produzir o lote Então mais uma questão Da PM São Paulo 2018 Vamos para 2019 O que que falou aqui? O Néstor na prova de 2019 A última prova No dia 28 de 11 de 2017 O site da Fundação Nacional da Saúde No Ministério da Saúde Publicou a fala do então ministro Daquela pasta Em um congresso internacional De acordo com essa fala Pode-se concluir Que A cada 50 investidos Em saneamento 50 reais investidos Em saneamento 450 são economizados Em saúde Ou seja Olha só Investidos Em saneamento A cada 50 reais A cada 50 reais 450 são economizados Em saúde Economizados Economizados São economizados 450 Só para a gente entender Aqui o exercício Então a cada 50 reais É economizados 450 Considerando essa informação Para uma economia De 2,88 milhões Em saúde É necessário Investimento de saneamento De quanto? Opa Para uma economia De 2,88 milhões Beleza? 2,88 milhões Deixa eu voltar aqui 2,88 2,88 2,88 2,88 É isso aqui Só para vocês terem A ideia Colocando aqui 880 mil 2 milhões É necessário Investimento De quanto? Então a cada 50 reais É investido É economizado 450 na saúde Para uma economia De 2,88 milhões Em saúde Quanto tem que ser investido Em saneamento? Então vamos lá Vamos analisar As grandezas São diretamente Inversamente Proporcional Claro que é diretamente Se Economia Economizamos 450 Reais Com investimento De 50 reais Se aumenta Minha economia Vou ter que aumentar O investimento Então esse aqui É diretamente Proporcional É só multiplicar Cruzado Então vai ficar 450x É igual Vai ficar mais fácil Você vai vir aqui Multiplicar 2,88 milhões Vou utilizar aqui A calculadora Rapidamente 2,88 880 milhões Beleza? Vezes 50 Vezes 50 Vai dar 144 milhões Beleza? 144 milhões E pega 144 milhões E divido Por 450 Certo? Aqui você vai ter Um trabalhinho Para você dividir Isso aí Que você não tem Calculador Nessa prova Mas Sem dificuldade Certo? Sem dificuldade Dividido por 450 Vai dar um total De 320 mil Beleza? Então terão Que ser investidos 320 mil reais Em saneamento Para economizar 2,88 milhões Ou seja 2,88 milhões Em saúde Cuidado gente Só que você Vou montar Essa estrutura aqui 2,88 milhões É 2,88 milhões Não é 2,88 milhões Não Tem gente que errou Essa questão Por conta disso Certo? Então aí está A nossa resposta Então mais uma vez Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Nós voltaremos Com outras dicas aqui No card acima Está o link Do nosso curso Fique à vontade Com o completo Atualizado para vocês Instagram do Fessodeno Qualquer dica Qualquer dúvida Pode mandar para a gente lá Um grande abraço a todos Até a próxima Vale concurso E a vale aprovação Tamo junto Valeu